Eu já disse que vou Oh, a minha viola, a minha viola Oh, para o asfalto Para defender a minha escola A minha viola, eu vou todo prosa A minha escola, é a mão de rosa Vou defender o meu samba no asfalto Vou levar a minha viola Pra não dar um tom mais alto Vou defender o meu samba no asfalto Vou levar a minha viola Pra não dar um tom mais alto Eu já disse que vou Vou descer no morro Oh, a minha viola Oh, para o asfalto Para defender a minha escola Eu já disse que vou Vou descer no morro Oh, com a minha viola Com a minha viola Oh, para o asfalto Para defender a minha escola Com a minha viola Eu vou todo prosa A minha escola, é a mão de rosa Vou defender o meu samba no asfalto Eu já disse que vou Para defender a minha escola Eu já disse que vou Vou descer no morro Oh, com a minha viola Oh, com a minha viola Oh, para o asfalto Para defender a minha escola Oh, com a minha viola Oh, com a minha viola Eu já disse que vou